Eita no ar mais um plantão da beleza, aquele momento da TV Capricho em que a gente pega o necessaire, abre e começa a compartilhar várias dicas sobre cabelos, maquiagens, esmaltes, perfumes, hidratantes, enfim, todas essas coisinhas maravilhosas que a gente guarda ali no nosso necessaire com muito cuidado e que deixam a gente mais bonita e mais poderosa, né? Vocês já sabem o tema do programa de hoje? É o seguinte, gente, hoje a gente vai falar sobre cabelo. Lá nas nossas redes sociais, vocês já sabem, a gente conta o tema do programa e vocês enviam as perguntas, enfim, pra gente poder responder aqui ao vivo. Mas o tema não é só cabelo, não, é um daqueles, eu vou chamar de pesadelo, mas assim, vocês vão ver que no final das contas não é um grande pesadelo assim, que é a ponta dupla. Quem nunca, né, gente? Quem nunca tá ali, né, como quem não quer nada no ponto de ônibus, né, sei lá, na aula, às vezes. Não, não pode, tá, gente? Mas enfim, assim, quem não quer nada e começa a ver aquele monte de pontinha, né, quando o cabelo aponta, pum, se transforma em várias pontas juntas, às vezes no comprimento do fio, enfim. Hoje a gente vai aprender a lidar com essas pontas duplas, enfim, com coisinhas que a gente tem em casa, de um jeito fácil, que é o melhor, né, de tudo isso do universo da beleza. É conseguir fazer as coisas com praticidade e simplicidade, né? Então, ó, vou começar com a primeira pergunta, que é a pergunta da Luisa.Ribeiro. Afinal, o que são de fato as pontas duplas? E a Ana Underline Costa 31 também pergunta o que causa as pontas duplas, né? Quais são os causadores de pontas duplas. Luisa e Ana, o que que acontece? O fio, né, nosso fio de cabelo, ele é formado por cutículas, que tem, a camada externa, né, é a cutícula, que tem várias escamas. E quando essa cutícula se abre, é quando surge a ponta dupla. É necessariamente na pontinha do cabelo? Não, pode ser na ponta, mas pode também ser ao longo do comprimento. É como se do fiozinho de cabelo saíssem mais alguns fiozinhos, umas ramificações. Vocês já viram isso? Então, isso é a ponta dupla. Mas o que causa em si a ponta dupla? Bom, a ponta dupla, ela rola por causa de um desgaste natural do cabelo, né, o cabelo vai crescendo, vai se desgastando e vai abrindo a cutícula. Mas também tem alguns outros fatores que influenciam o aparecimento dela. Tipo, usar demais secador e chapina sem proteção térmica, né, o próprio sol também, a luz solar, eu fiz sol como se tivesse sol aqui, né, na minha cara, produção. Essas luzes maravilhosas que são o sol desse estúdio, né, enfim. O sol, aquele lá de fora mesmo, não o do estúdio, também resseca o cabelo e influencia no aparecimento de pontas duplas. O que mais? Químicas, né, então, alisamento, descolorações, né, colorações e descolorações também agridem o cabelo e favorecem o aparecimento de pontas duplas. Então, assim, gente, é meio que inevitável, até porque, como eu disse, ele aparece com o desgaste natural do cabelo. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter, assim, algumas diquinhas pra conseguir prevenir tudo isso. Mas, enfim, como a Luísa e a Ana me perguntaram, esses são os fatores que mais favorecem o aparecimento das pontas duplas, que muitas vezes viram pontas triplas, quádruplas, né, não necessariamente o fio se divide em dois, mas às vezes ele se divide em mais e forma tipo aquela ramificaçãozinha que eu falei pra vocês. Então, é isso que causa. Vamos aprender, então, a combater? Vamos lá. Ó, a Larissa Oficial. Existe algum produto que retire as pontas duplas? Pan Antunes. É mesmo possível recuperar as pontinhas? Unir novamente as benditas? Amei. Se sim, existe um produto no mercado ou uma receitinha caseira pra isso? Beijo, adoro você e suas dicas. Beijo, Lari, adorei sua pergunta. Ó, é o seguinte, existem alguns produtos, né, alguns finalizadores, você encontra no mercado vários reparadores de pontas, vocês já devem ter ouvido esse nome, né? Esses produtos, os reparadores de pontos, produtos à base de silicone, depois que a ponta dupla já tá lá, ele funciona como uma espécie de maquiagem mesmo. O que isso quer dizer? Ele vai unir a pontinha, mas é temporário. Daqui a pouco, pá, a pontinha vai abrir de novo, tá? Isso é fato. Finalizador, ele é uma maquiagem. Óbvio, ele pode te ajudar a prevenir a ponta dupla. Se você aplica sempre, cuida sempre do seu cabelo, ele vai te ajudar a combater a ponta dupla. Mas uma vez que ela tá lá, ele vai servir como maquiagem, tá bom? Então, a melhor forma, da mesma forma que as hidratações hidratar, é super necessário, porque a ponta dupla vem do ressecamento, né? Então, assim, uma vez que ela tá instalada, você pode fazer essas maquiagenzinhas. Mas a minha grande dica aqui é você cuidar pra que elas não apareçam, tá bom? Tô respondendo pra Lari e pra Pantunes. Então, o que você pode fazer? Usar esses finalizadores, que são esses produtos à base de silicone, esses livins, né? Como eu falei pra vocês, eles vão ajudar quando a ponta dupla ainda não apareceu. Você pode usar os olhinhos, hoje tem um monte de óleo disponível no mercado, né? Óleo de argã, óleo de macadâmia, óleo de ojom, óleo de coco, enfim. Todos esses olhinhos capilares, eles também vão hidratar o teu cabelo e combater a ponta dupla. Ju, meu cabelo é muito oleoso, eu vou usar um óleo no meu cabelo? Olha, hoje existem até versões que são light, eles chamam até de light mesmo. A Moroccan Oil, por exemplo, tem a versão light, que é pra um cabelo que é mais fino, que tende a ficar mais oleoso. Mas eu acho que o segredo, nesse caso, é aplicar o produto só nas pontinhas mesmo. Se o seu cabelo é oleoso, aplica um pouquinho na palma da mão, esfrega bem, aplica nas pontinhas, um pouquinho no comprimento, tá? Sem aplicar muito produto na raiz e aplicar aos poucos também, só pra ele agir ali onde você precisa que ele aja mesmo e não ficar com o cabelo com aquele aspecto sujo, né? Meio gorduroso, tá bom? Mas dá pra usar um óleo num cabelo oleoso sim também, com essas, né? Com essa calminha que eu falei pra vocês. O que mais? Lembra que eu falei que as ferramentas térmicas, tipo chapinha ou secador, ajudam a aumentar as pontas duplas? Então o que você pode fazer? Primeiro, pegar leve no uso desses produtos. Usar menos chapinha, tentar usar menos secador, né? A gente tá chegando no verão, então é ótimo, porque o cabelo seca rápido, aquela coisa, você pode aproveitar pra fazer um ondulado lindo, enfim. Então você pode usar menos as ferramentas térmicas. E quando for usá-las, aplicar um protetor térmico, que vai criar uma camada ali de proteção do fio, pra evitar que o calor cause ressecamento e, consequentemente, as pontas duplas, tá bom? Então vai usar secador e chapinha? Usa o protetor. E o que mais? Você pode fazer as hidratações, claro. Essas são sempre bem-vindas, né, gente? Então, se o seu cabelo é bem ressecado, você pode fazer toda semana, se ele é oleoso, a cada 15 dias. Escolhe uma máscara que seja própria pro seu tipo de cabelo, né? Pra, de repente, não pesar demais ou não conseguir o efeito que você quer. E vai fazendo essas hidratações junto com esses outros produtos que vão te ajudar também. E esses hábitos do dia a dia, mesmo, sei lá, o sol, vai pra praia. Tenta passar um protetor solar no cabelo, também existe protetor solar pro cabelo. Então você vai protegendo o teu cabelo pra evitar que a ponta dupla apareça, tá bom? Acho que é a melhor solução do que tentar depois ali remediar a circulação quando já tá ali tudo, né, complicado, tá bom? Vou então pra próxima pergunta agora, que é da Juliana.c. Quero saber se ela é minha chará. Será que esse cê é de costa também? Ó lá. Oi, Ju, depois que fiz o ombre hair, ressecou demais meu cabelo. O que foi até bom porque eu tinha o cabelo oleoso, entendi, Ju. Mas apareceram muitas pontas duplas. Tem algum produto ou eu devo cortar? Ju, os cuidados que você pode ter são os mesmos que eu falei agora. A tintura, principalmente se você teve que descolorir teu cabelo, tende a ressecar ainda mais o fio. Então você só tem que ter, assim, mais cuidado, tá? Se você hidratava a cada 15 dias, melhor hidratar uma vez por semana. Não costumava passar óleo no cabelo, tenta passar agora um pouquinho de óleo só nas pontas, sabe? Então fica atenta a certas coisinhas do teu dia a dia, você não precisa mudar muito a sua rotina. Só fica atenta porque realmente a coloração tende a ressecar um pouquinho mais o seu cabelo, tá bom? Mas é isso. Outra coisa importante que a gente pode fazer pra evitar a ponta dupla, evitar a quebra do cabelo, gente, isso é importante, é pentear, prestar atenção na hora que você vai pentear o cabelo. A gente tende a pentear sempre assim, né? Vai aqui do comprimento pra ponta. Só que se o cabelo tá muito cheio de nó, sei lá, se tá no vento, você vai fazendo aquela força e você vai quebrando o cabelo. Então qual que é a melhor solução? Começar pelas pontas, vai tirando o nó aos poucos, e aí depois o pente vai deslizando, o pente ou a escova, né? Vai deslizando com mais facilidade pelo teu cabelo e você evita a quebra, consequentemente ponta dupla, frizz, tá bom? Então presta atenção na hora que você for pentear também. Mas aqui fiz um parêntese, né? Um parêntese. No caso da Ju, que, né, tem coloração no cabelo, o melhor é redobrar a tensão mesmo, tá bom? Fica de olho nos produtos, você pode usar um shampoo e um condicionador pra cabelo, né? Que foi descolorido, se é o seu caso. Enfim, sem mudar muito a rotina, você consegue se livrar ali das pontas duplas, tá bom? Agora, ó, Isa Angeli. Estou deixando o meu cabelo crescer e não quero cortar, porque aquela cortadinha nas pontas sempre encurta. O que eu faço pra deixar o meu cabelo crescer sem pontas duplas? A Thaís Lovatic também falou, eu quero que meu cabelo cresça, mas tá com ponta dupla. O que eu faço? A Nathalie Underline, Elisa, e se eu estiver com ponta dupla e não quiser cortar, o que eu faço? Mesma pergunta da Elisa.dbb. Tem como remover ou diminuir as pontas duplas sem cortar o cabelo? Gente, eu vi assim, Plínio, acho que as meninas têm medo da tesoura, viu? Têm medo da tesoura. E, gente, eu super entendo. Você quer deixar o cabelo crescer, você fala, pra que que eu vou cortar? Mas vou dizer pra você, em muitos casos, não tem como. Se você, né, enfim, como eu disse, os finalizadores, todos aqueles truques, eles vão te ajudar a prevenir a ponta dupla. Uma vez que ela tá lá, é difícil de tirar a não ser com tesoura, tá bom? Isso, vamos ter que aceitar que dói menos, tá bom? Mas tem algumas boas notícias. O que que acontece? Ó, faz uma conta comigo. O cabelo, ele cresce em média um centímetro por mês, tá? Um centímetro por mês. Os profissionais recomendam que você corte o cabelo a cada três meses. Então, digamos que você corte, sei lá, meio centímetro, sabe? Só remova a pontinha mesmo. Faz as contas, em três meses, seu cabelo cresceu três centímetros. Você vai resolver, três centímetros, você vai remover meio. Quer dizer, vai perder um pouquinho? Vai perder, mas olha o tanto que cresceu, né? E aí você vai deixando o cabelo sempre com um aspecto mais saudável, mais bonito. Porque a pontinha, ela vai ficando mais, né, mais ressecada, mais fraquinha. E ela vai dando um aspecto diferente pro seu cabelo. Quando você corta, você dá mais movimento, né? Você dá um caimento mais legal e você renova o teu cabelo, que é bem legal. Então, assim, às vezes cortar um pouquinho não vai ser o fim do mundo e teu cabelo, ó, vai continuar crescendo. Adianta cortar pra fazer crescer? Essa lógica não faz muito sentido, tá bom? Porque o cabelo, ele cresce da raiz. Cortar a ponta não tem muito a ver. É mais uma sensação de que o cabelo ganhou um novo caimento, né? E fica diferente, tá bom? Outra boa notícia. Hoje existem técnicas em salões que removem as pontas duplas sem necessariamente tirar muito do comprimento. Eu acho que você já ouviu falar do bordado. Já ouviu falar? Então, no bordado, o que que acontece? O cabeleiro, aí depende um pouco, cada um tem a sua técnica, tá? Mas, em geral, ele pega uma mechinha do cabelo e vai, né, ele vai passando a tesoura no cabelo e vai removendo só aquelas pontinhas que levantam, sabe? Quando você, de fato, segura o seu cabelo. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, tem algumas pontinhas que vão levantar e ele vai removendo. Isso pode ser feito com a tesoura. Existem também aparelhos pra fazer isso. Tem um aparelho que parece uma chapinha, que é tipo uma maquininha, que chama Split Ender Pro. Split Ender Pro, desculpa, gente. E ele vai removendo também as pontas duplas ali, super fácil. É um serviço de salão, tá? Eu não recomendo muito que você faça isso em casa, embora a gente veja na internet alguns testes com esse aparelho. Aqui no Brasil, ele, em geral, é feito em salão, tá bom? Mas, enfim, você pode bordar com essa maquininha que eu falei, você pode bordar com a tesoura num salão também. Existem vários salões que fazem isso. Outros salões, por exemplo, pegam uma mecha e dão uma torcidinha, dependendo do tipo de cabelo, né? E quando você torce também, várias pontinhas levantam e eles vão cortando com a tesoura. No fim, você praticamente não removeu, né, tamanho, comprimento, mas você removeu as pontas duplas e já deu ali uma outra cara pro seu cabelo, né? E o bom desse tipo de técnica é que, sei lá, se você às vezes corta só as pontas, você remove só as pontas. Mas, às vezes, você tem esses cabelinhos levantados no comprimento também. Então, técnicas como o bordado ajudam a remover esses fiozinhos levantados do comprimento também. Ah, alguns lugares também fazem com vela. Vocês já viram? Eles torcem o cabelo, igual eu mostrei agora pra vocês, e vão passando ali uma vela. É muito legal, gente. E vão também removendo as pontas duplas. Mais uma vez, melhor deixar pro profissional, né? Pra, em vez de perder a ponta dupla, não perder o quê? Cabelo inteiro, né, gente? Já pensou pegar fogo no cabelo, pelo amor de Deus? Não, então, se for tentar essas técnicas com vela e tal, melhor deixar pro profissional, tá bom? Também existem salões que fazem isso e você pode encontrar aquele que vai remover tua ponta dupla sem, como eu disse, mexer ali no comprimento do teu cabelo. E acredite-se, quando você faz isso, o cabelo ganha outra cara, ganha vida, né? Ganha movimento, ganha corpo e você fica muito mais satisfeita com ele, tá bom? E outra coisa importante, conversa com o cabeleireiro. Fala, poxa, eu não quero tirar, tipo, três dedos, quatro dedos do meu cabelo. Tenta tirar sua pontinha mesmo, isso vai, né, essa confiança que você tem com o profissional também te ajuda a dizer, olha, eu quero que você faça isso, né? Eu quero deixar meu cabelo crescer, enfim, né? Porque eu acho que também é isso. A gente, quando vai no cabeleireiro, por mais que a gente esteja incomodado com as pontas duplas, a gente quer sair dali de um jeito com que a gente, né? De um jeito que a gente se sinta bonita, se sinta bem, se sinta confortável. E você tem toda a razão, tá bom? Mas conversa direitinho, pesquisa essas técnicas que eu falei pra vocês. Façam todos esses truques, né, que eu falei da Ando Livin, né? De tentar mudar um pouquinho essa rotina e você vai ver. A chance de aparecer ponta dupla vai ser menor, sem ter medo da tesoura também, tá bom? É isso, eu respondi aqui as perguntas que vocês enviaram pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, outras dicas, outros dramas com pontas duplas, mandem aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder pra vocês, tá bom? Mais uma vez, assinem o canal da Capricho no YouTube. Eu adoro quando vocês comentam, então me digam o que acharam do programa, tá bom? E a gente se vê, lembrando, toda quarta-feira ao vivo na TV Capricho, tá bom? Eu espero vocês na quarta-feira que vem. Beijão!